Uma boa dica também é você definir o seu estilo, porque uma vez que você saiba que estilo é o seu, aí fica tudo mais fácil. É claro que a mãe vai ter uma ideia, a sua irmã, a sua prima, a sua amiga, você vai ver fotos e imagens de noiva, porque nessa época a gente só pensa nisso, não é? Saber qual é o seu estilo já ajuda muito e acelera o processo de você descobrir o look ideal para você no dia do casamento.